Eu não tô bem, não tô legal Ela esqueceu da gente e botou o fim Meu coração tá comendo poeira De tanto correr atrás de quem tá nem aí Ela me deixa rendido Faz umas paradas que eu volto fundido Tento desviar, mas não consigo Nascova dela só seca a botada Eu corro o perigo, mas não sei sair do perigo Ela me deixa aqui de castigo E só me sentar dá pra voltar Enquanto ela não volta O raqueiro chora O raqueiro chora O raqueiro chora Enquanto ela não volta O raqueiro chora O raqueiro chora Enquanto ela não volta O raqueiro chora O raqueiro chora Eu não tô bem, não tô legal Ela esqueceu da gente e botou o fim Meu coração tá comendo poeira De tanto correr atrás de quem tá nem aí Pra mim Ela me deixa rendido Faz umas paradas que eu volto fundido Tento desviar, mas não consigo Nascova dela só seca a botada Eu corro o perigo Eu corro o perigo, mas não sei sair do perigo Ela me deixa aqui de castigo E só me sentar dá pra voltar Enquanto ela não volta O raqueiro chora O raqueiro chora O raqueiro chora Enquanto ela não volta O raqueiro chora O raqueiro chora Enquanto ela não volta O raqueiro chora O raqueiro chora Nos pares dessa cidade Eu só encontro uma coisa A saudade que eu tô de certa pessoa E o dia veio falar Que eu tô bebendo demais Mas não sabe a falta Que essa pessoa me faz Eu bebo pra te esquecer Se fosse pra lembrar Eu te mandava um oi Eu bebo pra te superar Se fosse pra lembrar Eu anotava É garrafa pra sim Me cigarro na mão E uma saudade Dentro do meu coração É garrafa pra sim E paredão no calor Tocando o ar Que ele braga é um safado Eu bebo, eu bebo, eu bebo mesmo Eu fumo, eu fumo, eu fumo mesmo Eu fumo, eu fumo, eu fumo mesmo Eu fumo, eu fumo, eu fumo mesmo E corte e cedeis O danadinho dos palitões Eu fumo, eu fumo, eu fumo mesmo E buscar sacerdotes assim que nem eu E eu fumo, eu fumo, eu fumo O nome da junhada, nas segras O sentimento Pra bater nos paledões Eu fumo, eu fumo Eu bebo pra te esquecer Se fosse pra lembrar Eu te mandava um oi Eu bebo pra te superar Se fosse pra lembrar Eu anotava É garrafa pra cima e cigarro na mão E uma saudade dentro do meu coração É garrafa pra cima e paredão no talo Tocando aquele breguão safado É garrafa pra cima e cigarro na mão E uma saudade dentro do meu coração É garrafa pra cima e paredão no talo Tocando aquele breguão safado Eu bebo, eu bebo, eu bebo mesmo Eu fumo, eu fumo, eu fumo mesmo Eu bebo, eu bebo, eu bebo mesmo Eu fumo, eu fumo, eu fumo mesmo Eu bebo, eu bebo, eu bebo mesmo E hoje só de raiva Eu vou voltar pra casa mesmo Que gostou, faz barulho aí Aô, sentimento Mais um pros casais que só aqui hoje, tá certo? Eu desejo pra vocês, prosperidade, paz, uma família abençoada Pra todos vocês que só aqui presente Ó E eu se lembre de chegar no fim da vida E o nosso amor, determinado antes Quero te amar todos os dias Formando o primeiro beijo Do nosso primeiro lance O mundo virado a vez Sua boca enjoada O meu beijo te falta descer Dá medo, dá medo Eu não quero imaginar Eu sem você Nos meus noventa e poucos anos Quero viver a vida te amando, te amando Eu não quero imaginar Eu sem você Nos meus noventa e poucos anos Quero viver a vida te amando, te amando Quero viver a vida te amando, te amando Eu não quero imaginar Eu sem você Nos meus noventa e poucos anos Quero viver a vida te amando, te amando Quero viver a vida te amando, te amando Quem gostou faz barulho Eu sem você Devendo mais Eu não quero viver a vida te amando, te amando Perrubei o copo pra lutar da soma Encolhei nos caracos, eu caí no choro Falei que eu chorei, porque cortei o dedo Mas tava chorando porque ela tava boa Perrubei o copo pra lutar da soma Encolhei nos caracos, eu caí no choro Falei que eu chorei, porque cortei o dedo Mas tava chorando porque ela tava boa Daí porque não tava bem Fui largar e precisava para a cor E na hora do desampar Olhei pro lado e o assunto comentado Passou na minha frente Como é que desampava Se eu desampar voar a gente Dá o baixinho, dá o baixinho, piche Juntei, juntei, juntei Derrubei o copo pra mudar a som E colhei nos carros, eu caí no choro Falei que eu chorei Mas tava chorando por quem lá tava Derrubei o copo pra mudar a som E colhei nos carros, eu caí no choro Falei que eu chorei, porque cortei o vento Mas tava chorando por quem lá tava Derrubei o copo pra mudar a som E colhei nos carros, eu caí no choro Falei que eu chorei, porque cortei o vento Mas tava chorando por quem lá tava E colhei nos carros, eu caí no choro Falei que eu chorei, porque cortei o vento Mas tava chorando por quem lá tava E colhei nos carros, eu caí no choro E colhei nos carros, eu caí no choro Quem já levou o coro, dá o grito E ficar apaixonado E trouxe aquele amor gostoso Não parou de pensar na gente Você tem uma pegada forte Você tem uma pegada forte E pegou, despegou, fez gostoso demais Mas ontem, tu fez seu nome Tu fez seu nome O mal não sobe Eu explico o que você fez comigo E me deixou enfetizado Eu tô morrendo sério E ficar apaixonado Depois daquele amor gostoso Eu não parou de pensar na gente Você tem uma pegada forte Um beijo que me mata O mal não sobe A galera que tá solteira Canta comigo, canta comigo Canta e uma Igote C10 O danadinho dos paredões O fez seu nome O fez seu nome Me pegou, despegou Me pegou, fez gostoso demais Mas ontem Tu fez seu nome Tu fez seu nome O mal não sobe Quem tá solteiro aqui hoje Faz barulho aí Bora cantar, bora cantar E aí Bora cantar, bora cantar É aí Quando altera a voz, o outro dá uma de provar E sei que o dia de desgaste a gente É uma porra da vizente botando pilha E ele ainda acaba com o nosso relacionamento Me mata de orgulho agora Cês sabem que esse me é frágil, você me tá tirando dois Quente, quente, ó Quente, quente, quente Quente, quente, quente Quente, quente Quente, quente Que a gente já passou E foi na balança o que a gente conquistou O raro aí tem sangue Pra quem quer a povo A gente junto é um gajo, é um poda Por isso que a gente... Cês são dois senhoras com vocês Tão espírita Otacir de merda, joão Aê, tchau 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 É quase que você, mas eu não tô disposto Volta mais uma na fábrica, Jum! Olha aqui, eu tenho um! Todo mundo nasce com talento O meu é me apegar, quem não quer se apegar Imaginão, relacionamento A bateria do meu coração dá pra baixo de 10% E o carregador é uma noite de amor Eu finjo que tem sentimentos Mas a verdade é que a metade dessa cama Seja um pouco, a outra metade só sente calor Mas o problema de lá, que é só com esse lago Seja um problema de cá, não tem mais solução Amigos e esquemas me perguntam se eu tô solteiro Vou tentar explicar E aí, São Paulo, canta, canta! E aí, São Paulo, canta, canta! Mas eu não tô disposto E aí, São Paulo, canta! 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 Mas eu tô solteiro E aí, São Paulo, canta! E dizendo que a gente tem é quase que você Mas eu não tô de esconder Talvez ela esteja Mas eu não tô de esconder Só na minha cabeça Eu não tô de esconder Que gostou, pás, barulho aí! Que amor! Mesa de plástico, cinzeiro cheio Sinal de desespero Tomas da mente, copo na mão E o coração no chão E droga de saudade é essa Chegou no peito e fez a festa Algo a pena me ameste Sinto seu cheiro mesmo estando a gente Essa cena era tua, minha vida Depois que você saiu dela Eu não saio mais Dessa cadeira amarela Essa cena era tua, minha vida Depois que você saiu dela Eu não saio mais Essa cadeira amarela Essa cadeira amarela É só em senha de derralou Essa é tua, rapaz! Essa aqui é pra separar os homens dos meninos, rapaz! Igote-se deles, o danadinho dos paredões E droga de saudade é essa Chegou no peito e fez a festa Algo a pena me ameste Sinto seu cheiro mesmo estando a gente Essa aqui é pra separar os homens dos meninos, rapaz! Essa é a cena atual da minha vida Depois que você saiu dela E eu não saio mais Dessa cadeira amarela Tá doendo Essa é a cena atual da minha vida Depois que você saiu dela Eu não saio mais Dessa cadeira amarela É só em senha de derramar Vem, ô, chapa, faz barulho aí! E aí, ô! Eu já tava acostumado Com essa vida de solteiro Viver de farra em farra Em boca em boca E em beijo em beijo Mas o meu coração mudou a rota Quando te encontrei Ninguém botava fé Que eu ia me amarrar Quando eu ia me amarrer Nunca pensei que eu faria isso Trocar as remoadas pelo amor Se domingou O teu beijo tirou Vem, ô, cara, pagaceiro E levou direto pra sua casa E não tá mais aqui aquele que jurou Que era só um lanche E não se apaixonava O teu beijo tirou E não se apaixonava E não se apaixonava E não se apaixonava Mas o meu coração Mas o meu coração mudou a rota Quando te encontrei Ninguém botava Ninguém botava fé Ninguém botava fé Que eu ia me amarrar Quando eu ia me amarrer Nunca pensei que eu faria isso Trocar as remoadas pelo amor O teu beijo tirou O teu beijo tirou Vem, ô, cara, pagaceiro E levou direto pra sua casa E não tá mais aqui aquele que jurou Que era só um lanche Que não se apaixonava Oh, cara, pagaceiro E não se apaixonava Oh, cara, pagaceiro Oh, cara, pagaceiro Já chegou a semana que até São Paulo É que vingue a Brasília agora E vingue a Brasília E o mundo é festeiro Não mais encontrei Quando pra ficar E a lente linda ela é E aí Nossa praia não tem mar Mas tem areia E agora pra correr Já tem lá na desfeira Pra que rodar Só quem tá feliz é deixando fogo Amigo show de tira pra esquerda Que tem, que tem 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 Que tem, que tem, que tem Que tem, que tem Eu nunca pensei Queria encontrar O amor da minha filha Aqui na bagaceira Mas encontrei O amor pra ficar Igote cedeis O danadinho dos paredões A gente se ama Nós não tem besteira Nossa praia não tem mar Mas tem areia E agora pra correr Já tem a vacina Eu quero você pra fora Cadê São Paulo? Cadê São Paulo? Cadê São Paulo? Cadê? Cadê? Eu e você Eu e você Essa morena me encantou Ter um bocado e me derrubou A vanqueja na saudade Eu e você Eu e você Eu e você Gente Que felicidade Obrigado, gente Essa morena Eu e você E aí Eu e você Eu e você E aí Obrigado.